Tá piscando, tá gravando, salve, salve, aqui, é, salve, salve, bom dia, bom dia, tá piscando, tá gravando um videozinho diferente hoje de Mercedes, faz uns dias que a gente não anda de Mercedes, vou levar aqui fazer um orçamento na roda, que eu dei uma ralada no Natal, dia de Natal que eu fui na minha irmã, fui encostar numa guia, guia normal, só que tinha tipo de um tubo assim pra fora, e vão esses aí, ó, catou na roda, deu uma ralada, tava incomodando isso, então vamos, aqui na, é Fox Rods, acho, é Fox Rods. E é isso aí, espero que todos estejam bem hoje, sexta-feira, rolezinho da hora, minha moto foi lavada, outsider, o cara veio buscar a moto lá na loja, porra, aí sim, mano, levou a danada pra lavar, graças a Deus, tudo certo, estamos indo, mano. Mercedes, quando tem ligar o azulinho aqui, eu nem sei, em 200 metros, vira a direita. Dá pra andar 160 quilômetros ainda, carrinho econômico da porra, hein, mano, vamos desligar aqui o Start e Guinness, não é isso? Não, Stop Guinness, ó, não sei como é que chama, você para o carro e ele desliga, mas enche o saco, filhão daquele ligado. Então é isso aí, parece que a rapaziada aqui tá implantando câmeras com, olha lá, ai cacete, câmeras com, ai caralho. Cacete, ó, mano, abriu, mano. Vai pro Caidão, tio. Ai sim, acho que vai estar um mexendo. Tá, é isso aí, obrigado pela atenção de todos vocês, graças a Deus, não correndo conforme o planejado. F... Vire à direita, e então vire à esquerda. Vire à direita... Então vire à esquerda. Vire à esquerda. Será que é pra virar à esquerda aqui, mano? Eu acho que não, hein. Vou pôr esse caminho aqui. É isso aí. Mudou o caminho. Mudanças no trajeto, mano. Mas é isso aí, filmamos aqui de uma... GoPro 8, da hora. Dá um trabalhinho, desiludação, que é por causa do meu cartão Memory Card. E já pode estar dando pauzinho. Em 200 metros. Vire à esquerda. E é bom, hein. O cartão é bom. É 32... Não, 64. Class. É... Ten Class, o cacete. Mas, né... É que a gente filma mesmo. Não tem... Nada. É... Tanto é que... Colocamos um modo... Tipo assim... Aperta o botão e já sai filmando. Tava perdendo muito o vídeo. E eu liga e pá... Essa câmera é muito sensível. Aí você... Em 800 metros, mantém à esquerda. Tá no modo econômico. É isso aí. Então... Tava perdendo muito o vídeo. Porque ela é muito sensível. Você bate na tela dela. Ela vai para um outro modo. Você entendeu? Não de filmagem. Então tem aquele modo rápido. Pau. Modo foto. E aí perdi vários vídeos. Aí falei... Não, Saulo. Saulo meu auxiliar eletrônico. É... Mexe aí nessa porra. E já era. Vamos que vamos. Então é isso aí. Aqui em Dayatuba. Cidade maravilhosa. Aqui à nossa direita. A Chácara Cruzeiro. É um lugar onde a molecada vem treinar. Os marmanjos também. É legal pra caralho. Mantenha à esquerda. Mantenha à esquerda. Aí sim, mano. Crossfit. É isso. Mantenha à esquerda. Caralho. E aí? Vamos reto? É isso aí. É o melhor caminho. Ficava dando voltinha ali. Não vai pra lugar nenhum. Carro, hein? Nave. O que é nave, tio? Puta, tô contente pra caralho. Carrinho da hora. Documento ficou pronto. Já tá no meu nome. Paguei a segunda parcelinha já. E vamos que vamos. É, filho. Tivemos que parcelar. Senão não tem jeito. Mas foi uma beiradinha. Não é como antigamente. Que parcelava até a entrada. O que é direito? Graças a Deus. Valeu. Valeu, Chores. E aí? Vocês me dizem o quê, né? Eu não me pronunciei. Acho que sou meio suspeito pra ficar falando, né? Mas o que vocês me dizem aí desse retorno do Charibral, né? Que é o que eles estão anunciando. Eu sei lá. Complicado. O AB170? O AB170? Será que é isso? Acho que não, né? É... Eu, pra falar a verdade, sou suspeito pra me pronunciar. Se tá certo, se tá errado. Agora... Eu acho que só não deveria chamar o retorno do Charibral, né? Sei lá. É... Bom, enfim. Eu não quero entrar nessa polêmica, né, mano? O cara... Era meu brother. O cara vai ser insubstituível, então... Não adianta. Os caras podem fazer isso, fazer aquilo, mas... E aí, mano? O cara tá dando seta pra esquerda, mas... Será que ele vai encostar o caminhão, mano? Caralho, tio. Fica calma aí, mano. Deixa eu passar. Valeu. Valeu, valeu. Nível 7. Temperatura moda o pinguim. Hã? Né? Não é. Temperatura moda o pinguim, mano. Caramba, troce da porra, hein? Precisia ser feito pro calor monstro aqui em Dayatuba, mas... Muito ruim. 200 metros. Virem direita. E aí... Ficar no ar-condicionado, né? Obrigado, gente. Bem complicado. Cara... Maria Carolina Marmodi, ó. Você viu? Eu não posso usar esse relógio aqui, que ele fica batendo aqui no painel, vai marcando o painel. É complicado, hein? É. Carrega delicadinha pra certas coisas, né? Mas é um carro robusto. É uma Mercedes diferente das outras. Ela é tração dianteira. Motorzinho um ponto 3 turbo forte. Direita. Bom de torque, bom de arrancada. E bom de final também. Já deu mais uns 210, 220, 330. Carrinho bom. Não me arrependi em momento algum. De pelo aí comprar. Olha lá. Arranca pra ir embora, tio. É. Olha lá. Arranca pra ir embora, tio. Tudo preço único. De quanto? 300. É. Aí fodeu. Não, velho. Então com o modo de desliga, você para, não para lá e não desliga. Aí você olha que acelera e ele liga automático e vai embora. Então esses carros são projetados pra ter essas peças com maior durabilidade e que tem maior desgaste pelo uso, né? Motor de arranque, etc, etc. Não sei se tem motor de arranque, mas é uma peça mais moderna, né? Do que um motor de arranque. É. 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 A tala escapa, este tio. Eu ia fazer ali Pelo farol aqui Vai embora ali É muita mãozinha de jovem Só aí Obrigado Deus, obrigado por tudo Obrigado por nos dar saúde Dissernimento Equilíbrio Não é porque é preciso Um equilíbrio fodido Mas chegou o público Eu tô uma enrasada lá em casa Comendo um pão Simbora rapaziada Vamos embora É isso aí Muito obrigado mesmo De coração E a rifa da Hornet Caralho Regaçou hein mano Regaçou Foi brava Brabeza E vamos embora Sentindo o empurro Tchau Tchau Obrigado.